Música Aposentados e pensionistas podem pedir a isenção do pagamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. O balcão de atendimento da prefeitura tem estado lotado nesta semana. Isso porque muitos moradores de Umarama estão atrás da isenção do carnê do IPTU 2013. O cadastro está sendo feito neste mês e é válido para 2013 e 2014. Cerca de 2 mil moradores estão dentro dos critérios para a solicitação da isenção do imposto, como explica o secretário de fazenda do município. Então nós notificamos aproximadamente 2 mil casos no município de Umarama no mês de janeiro. Mandamos nessa notificação toda a relação de documentação para que esse idoso, esse aposentado ou esse que se enquadra no critério venha até a prefeitura presente a documentação para uma análise social e jurídica para caracterizar a isenção de 2013 e 2014. A relação dos documentos para isenção foi enviada pela prefeitura municipal, mas não são todas as pessoas que podem requerer o benefício. Apenas aposentados, deficientes físicos, pessoas inaptas para o trabalho, viúvas e aposentados por invalidez, que tenham um único imóvel que seja a sua residência e que a renda não ultrapasse dois salários mínimos é que tem o direito ao benefício. A legislação municipal, ela prevê que a cada dois anos, quem tem a renda até dois salários mínimos, ou quem é aposentado, quem tem casa até 70 metros quadrados, ou aquele que é deficiente físico, que é inapto ao trabalho, ele tem o direito à isenção do IPTU. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti